Oi gente, tudo bem? Pra você que já me conhece, calma, até o final talvez eu consiga me explicar. E pra você que acabou de cair aqui de paraquedas, o meu nome tá ali embaixo, é Isabela, e eu tenho um canal no YouTube desde que eu tenho 11 anos de idade, onde eu decidi compartilhar absolutamente tudo que eu podia e o que eu não podia na internet. Desde aqueles desafios de canela, que eram moda, que depois a gente descobriu que fazia mal pra saúde, as pessoas passaram bem mal com isso, até mesmo, direi mais sério, o importante que eu passei na minha vida. Só que isso fez com que as pessoas achassem que elas realmente me conheciam, quando na verdade elas conheciam muito pouco de mim. Então, basicamente, eu entrei numa crise de identidade e hoje eu vim explicar pra vocês o que aconteceu. Ou tentar explicar o que aconteceu. Enfim, o que aconteceu foi que as pessoas na verdade esperavam que eu agisse como uma pessoa normal, depois de tanto tempo me vendo, fazendo coisas, digamos que, diferenciadas. Então, prazer, essa sou eu. Na verdade, eu vou tentar fazer com que vocês me conheçam de verdade, depois de tanto tempo, sendo alguém que eu acho que eu não era na internet. Enfim, depois de tanto tempo eu decidi sair do meu casulo, depois de algumas grandes tentativas tentando sair da internet, sendo quase impossível, afinal de contas, século XXI. Eu não surtei. Na verdade, eu sei exatamente o que eu quero que vocês saibam de mim agora. Na verdade, eu quero que vocês me ajudem a entender o que eu também tô tentando entender, pra no final a gente conseguir entender o que realmente aconteceu e o que tá acontecendo até agora. Então, eu decidi expor algumas coisas, alguns fatos que ressaltam a normalidade que é dentro de mim, pra que vocês consigam entender que, na verdade, eu nunca fui muito normal. Eu não surtei. Na verdade, eu sei exatamente o que eu quero que vocês saibam de mim a partir de agora. Então, eu decidi expor alguns fatos que fazem com que eu seja a pessoa mais normal que eu conheça. Na verdade, a história é um pouco longa, mas talvez no final a gente consiga se encontrar. E eu acho que a forma mais natural de começarmos isso, é fazendo exatamente o que todas as pessoas da minha geração gostam de fazer. É o bom o nome disso? Tá, na verdade, eu não vou começar fazendo uma dancinha no TikTok, até porque eu não tenho esse nível de jovialidade ainda. Então, eu vou começar com o fato que quase todo mundo já sabe de mim, que eu quis muito ser bailarina, mas eu danço que nem uma batata, segundo a minha própria irmã. Então, essa não foi uma das minhas facetas artísticas desenvolvidas durante 21 anos de idade. Talvez outro fato bem interessante sobre mim, que me faça ser bem normal ou não, é que eu competi na natação, e mesmo competindo na natação, quando eu tinha 7 anos de idade, eu pulei na piscina e levei 6 pontos, que me levaram para o hospital e me deixaram com uma cicatriz eterna no meu queixo. Ou talvez outro ponto, que é que eu não sei andar de bicicleta, mesmo tendo 21 anos de idade, como eu acabei de falar. Tá, talvez depois desses fatos vocês me achem ainda menos normal, mas o que eu queria dizer é que talvez esse seja o ponto, eu não seja tão normal, eu seja só diferente mesmo. O que eu quero dizer é que eu nunca fui muito adequada aos padrões do que as pessoas realmente esperavam de mim. A minha forma de pensar era diferente, a minha forma de me expressar era diferente, e isso me gerou muitas críticas por quem eu estava me tornando. E eu confesso pra vocês que em alguns momentos nem eu mesma me reconhecia. Mas nada disso me deu vontade de parar, só me deu um pouco de vontade de me esconder um pouco mais, e de querer ser quem eu era e escrever as coisas que eu poderia escrever, e fazer tudo que eu poderia fazer um pouco longe do que as pessoas poderiam me julgar. Eu só queria me tornar um pouco menos alcançável, pra que as pessoas me julgassem menos pelo que eu estava me tornando. Eu acho que todos nós chegamos em alguns momentos da nossa vida, que a gente precisa passar por alguns processos onde a gente desconstrói algumas coisas que faziam sentido pra gente, mas que hoje em dia não fazem tanto mais. Eu acho que eu precisei sair um pouco do meu casulo, e destruir algumas expectativas que eram inalcançáveis pra mim, de quem eu poderia me tornar. Às vezes eu olho meus vídeos antigos, e eu leio alguns comentários, onde as pessoas esperam que eu seja aquela Isabela, que eu era quando eu tinha 14 anos. Mas aquela Isabela não era quem é a Isabela. Eu só me tornei alguém que eu queria agradar as pessoas, o que era mais compreensível que eu fosse, que a minha música fosse mais digerível, ou até mesmo mais comercial, como todo mundo me aconselhou a fazer. Aquilo poderia até fazer sentido pras pessoas ao meu redor, mas não fazia tanto sentido pra mim, me tornar alguém que eu não era. Eu digo pra vocês que eu me perdi de mim mesma. Eu não sabia quem eu tava me tornando. Eu me tornei uma pessoa que fazia as coisas sem ter muito propósito. Quando eu percebi que eu tava fazendo isso, eu entendi que eu precisava desconstruir algumas coisas dentro de mim, pra que eu pudesse ser um pouco mais honesta e transparente na internet. Eu precisava agradar a única pessoa que eu realmente precisava agradar, que era a única pessoa responsável pela obra que eu estava me tornando, no caso Deus. E não todas as pessoas da internet. Quando você cresce com as pessoas colocando um microscópio sobre a sua vida, e que tudo que você faz se torna uma grande coisa, você não se torna somente responsável pelo que você faz, mas como você vai influenciar as pessoas ao seu redor. É um pouco difícil você escrever a sua história preocupado em como as pessoas podem escrever a história delas baseando a vida delas na sua. Quando as pessoas dizem pra você que você é um rosto um pouco bonito, mas não bonito o suficiente pra ser bonito. Ou que você é inteligente, mas não o suficiente pra ser inteligente. Que você é talentoso, mas não o suficiente pra ser realmente talentoso. E você entra naquele limbo de querer agradar as pessoas, mas entender que talvez elas não entendam exatamente o que você tá querendo fazer. Eu entendi que o que muda a nossa vida não é exatamente o que a gente faz, mas o que a gente faz quando as pessoas não acreditam no que a gente pode fazer. Ou não acreditam no que Deus tem pra gente. Às vezes que nós somos subestimados, às vezes que ninguém quer nos ouvir, ou às vezes que as pessoas dizem pra você que, talvez como uma menina igual a você, existem milhares de outras em qualquer lugar. Você tem talento, mas será que é isso que você precisa fazer? Tem que ser cantando? Você não pode ser blogueira? E aquilo começou a mexer um pouco comigo, e eu me perdi totalmente da minha identidade. As vozes que eu ouvia ao meu redor começaram a afetar quem eu era. E finalmente elas conseguiram me vencer. Eu me tornei exatamente aquilo que eu mais criticava. A blogueira sem blog, barra digital influencer, que só sorri, acena e posa pras fotos. Porque sendo uma blogueira, barra digital influencer, talvez eu nunca fosse decepcionar as pessoas. A partir daí, eu descobri vários admiradores, um tanto quanto confusos, que diziam que o meu olho era muito grande pra minha cabeça, que o meu cabelo colorido ficava ridículo, que eu precisava emagrecer muitos quilos pra ser uma pessoa legal, que as pessoas falavam. Ah, e que eu era uma menina sem talento, que tinha uma mãe que queria que eu acontecesse. Quando, na verdade, tudo que minha mãe quer, é que eu me forme na faculdade. Inclusive, tá quase. Falta só mais um ano. É isso, né? Eu acho que é. Enfim, o que eu quero dizer é que ninguém nunca tá satisfeito com quem a gente é. Os meus web haters me fizeram adiar ao máximo que eu pude todo e qualquer movimento da internet pra que eu evitasse todas as críticas que eu poderia receber. Quando, na verdade, eu percebi que eu tava deixando de viver e compartilhar momentos muito legais, até mesmo meus com minha família, meus amigos, eu cantando, porque as pessoas diziam que a minha voz era chata, somente pra agradar aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com nada que a gente faz. Honestamente, alguns desses palpites talvez estavam até quase certos, mas dessa vez, eu decidi que eu ia voltar pra internet sem medo do que as pessoas iam pensar. Só me esforçando em parecer eu. Eu mesma. E agradar a única pessoa que realmente importa com o que eu agrade. Faz sentido essa frase sinteticamente? Sintaticamente? No português, claro. Se essa frase estiver sintaticamente errada, me corrijam. É que eu me perdi um pouco do que eu tinha que falar. Às vezes eu fico pensando que a nossa vida, ela é como um percurso mesmo que a gente coloca no GPS. Às vezes existem algumas coisas que fazem com que a gente recalcule nossa rota. E a gente fica um pouco bravo. Eu, pelo menos, fico bem brava. Mas quando a gente entende que essas situações formam quem nós somos e que recalcular a rota significa nos encontrar, às vezes mesmo, perdidos de quem nós somos, mas eu aprendi nesse meio tempo que sempre que a gente se sente perdido, existe alguém que realmente sabe qual é o nosso destino. Talvez nós realmente não estejamos tão prontos quanto nós deveríamos estar, mas ele sempre, sempre, realmente sabe o caminho que nós devemos tomar. para que nós sejamos exatamente quem ele precisa que nós sejamos. E eu acho que eu estou finalmente começando a entender qual é a minha rota.